Achamos um monte de LOL, gente, só que o foco desse vídeo é as LOLs pequenininhas. Vamos lá, a gente tem essa aqui super fofinha, essa perolada, essa meio gótica. Olha essa, essa gente, ela tem uma corinha muito fofinha. Olha essa aqui, parece a Branca de Neve. Essa aqui parece ser do verão, olha como ela é bronzeadinha. Olha aqui, gente, essa aqui super fofinha, ela parece até ser irmã dessa. Olha essa aqui sereia, gente, essa aqui que fofinha. Essa aqui também rosinha, essa aqui também parece ser irmã dessa, gente. E as gêmeas, e eu preciso que vocês falem qual que vocês mais gostaram, tá bom? Então, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, número 10, número 11 e a 12 e 13. A 12 e 13 são gêmeas. Então, me contem qual que vocês mais gostaram, porque eu amei todas.